O quanto que o Riquelme ficou famoso? O Riquelme chegou na banda, o Riquelme era baterista do Cavalho de Pau Que é uma banda que é do Emmanuel Gugel, que era machuço com leite E ele só fazia gravar em estúdio, o Riquelme é um músico de estúdio forte Porque é tipo assim, tem músico que é bom no estúdio, não é bom no palco O Riquelme é bom nos dois, tanto no palco como no estúdio E o nome dele é Pedro E ele chegou pra tocar com a gente, eu falei Como é teu nome? Pedro Eu disse, Pedro não é legal não Bora mudar, ele é louco pro futebol, o Riquelme é louco pro futebol Eu disse, qual jogador tu gosta? Ele falou o nome do jogador um bocado, um bocado, eu fiquei pensando Eu lembrei, Riquelme, tu gosta? Ele disse, mais ou menos, vai ser Riquelme Ele disse, não, ele vai Aí comecei no show, tá com o pau o Riquelme, tá com o pau o Riquelme E ficou Riquelme, ele mudou o nome, aí ficou Riquelme Eu que dei o nome Riquelme aí Riquelme é de onde? Riquelme é de, acho que é Quixadá Mano, o cara é de Quixadá Ceará Tem nome de Argentina agora, só porque ele quis Bora Riquelme É, porque Pedro não ia ser tão legal como Riquelme Bora Pedro É, Pedro não é legal Mas você ficou testando Mas você ficou testando